Não necessariamente a gente precisa iniciar com hortaliças, tá? Vai ser de acordo com o seu foco de produção. Isso a gente vai ver também com mais detalhe quando a gente for trabalhar com os consórcios, tá? Então o ideal é o quê? Trabalhar com a sucessão e com a estratificação. Então se o seu foco é uma cultura, é uma frutífera, é uma madeira, então ela vai ter o seu nível da sucessão ecológica e seu extrato, tá? Então o indicado é o quê? A gente trazer culturas que venham com extrato e com sucessões diferentes a essa cultura de foco principal para justamente trazer esse efeito da sucessão ecológica, tá? Que uma planta vai dando condições para a planta de próximo ciclo, tá? E aí tem a estratificação que uma planta vai filtrar a luz necessária para o desenvolvimento da planta de baixo, tá? Ou da planta de cima, então trazendo esse organismo, né? Então assim, a gente tem que buscar sempre, buscar esses consórcios de acordo com as culturas de foco principal, tá? E nós vamos ver isso de forma mais detalhada quando a gente for trabalhar com os desenhos, tá joia? E aí E aí E aí Obrigado.